Agora chegou a vez da escola estadual Jomap passar por reforma. Parte do muro da escola já foi demolido e a empresa contratada pelo governo do estado já começou a colocar o tapume para o início das obras de reforma de uma das escolas mais tradicionais de Três Lagoas. Já estava prevista a nossa reforma total, então vai ser totalmente revitalizada. Então já começaram a trazer os equipamentos, já vão começar a mexer no muro e nós estamos prestes a sair daqui para a obra da andamento. A escola Jomap tem mais de 1.500 alunos e devido a quantidade de estudantes é que serão necessários dois locais para esses alunos ficarem durante o período de reforma da escola. Nesse período nós temos dois lugares, né? Porque a escola é muito grande, já está autorizado, nós já estamos organizando a mudança para um prédio, para um espaço que tem atrás da Igreja Batista, lá perto do quartel. São 13 salas de aula lá, né? Então a gente já está assim, o contrato já está em andamento, já foi publicado. Então nós esperamos que semana que vem a gente já comece a ir para lá, né? E a gente tem um outro espaço que ainda está em negociação, que é o Senai. Se não der certo, a gente tem um outro plano B, um outro espaço também. Então a gente está nesse processo de organização do espaço, para a gente levar uma turma, ficar com a outra. Ainda de acordo com a diretora da escola, Lourdes Nery, assim que o segundo lugar estiver totalmente definido, a direção da escola vai realizar uma reunião com os pais para passar todos os detalhes da mudança. Nós dependemos ainda só da assinatura do contrato e para adequar o outro espaço, com ar condicionado, com a lousa. Então provavelmente semana que vem a gente faz a mudança. Semana que vem, um dia, a gente só tem aula na segunda-feira, conforme o calendário escolar. Então nós vamos aproveitar essa semana para fazer a mudança para esse prédio que já está autorizado. Então a gente vai um pouco para lá, o outro pouco fica aqui na escola. E para quando a gente voltar na semana do dia 6, a escola um pouco já não está mais aqui. Mas aí eu vou, assim que tiver certinho a data, tudo autorizado, nós vamos fazer uma reunião com os pais da escola, explicar toda a dinâmica, para que eles possam se organizar, né, porque o filho vai sair de um lugar para ir para o outro. Então provavelmente até o final dessa semana nós vamos marcar uma reunião com todos os pais aqui da escola. A reforma da escola JOMAP é aguardada há anos pelos funcionários e alunos. A previsão é de que no início do ano letivo de 2025, os alunos estejam estudando novamente na escola totalmente reformada.